E aí meus amigos, tudo beleza? Aqui quem fala dos outros, estamos aí para mais uma live de scan. Hoje a gente vai iniciar criando um novo personagem, vou mostrar para vocês aí uma forma bem interessante de vocês criarem um personagem, um personagem com os atributos muito bons para sobrevivência, no qual você não vai passar tanta fome, vai conseguir ter uma boa força, vai ter inteligência suficiente para construir, por exemplo, o baú 2 ali, que precisa ter um nível de inteligência específico. A gente vai fazer um personagem assim com a constituição, com os valores de atributos bem distribuídos aí, uma das melhores formas que eu encontrei, beleza? Então, primeiramente aqui, para quem ainda não conhece o Skull, essa é a parte inicial, a gente vai fazer a seleção aqui do personagem, a gente vai colocar um nome, tem a idade para escolher. A idade melhor aqui que eu encontrei, que a gente tem uma força interessante, uma força 4 aqui, está vendo? É nessa faixa aqui. A idade mais interessante que eu achei aqui ó, é nos 35 anos aqui ó, 35 anos, aqui ó, com 40, com 50 anos é onde você fica mais inteligente ó, está vendo? Porém daí você perde força, está vendo? Eu acho interessante ó, eu acho interessante de deixar aqui na faixa dos 35 anos, no qual você vai ter uma boa constituição, uma boa força. Aqui eu jogo em tudo no máximo aqui de musculoso, vocês já vão ver aqui que ele baixa bastante inteligência, mas eu vou fazer uma outra coisa que ele vai melhorar isso aqui, a gente vai deixar aqui ó, o gênero né, tem masculino e gênero feminino, vocês podem ver, eu vou deixar dessa vez no masculino, eu jogava aqui no feminino, eu vou deixar no masculino dessa vez. Vou escolher um personagem aqui, vou pegar esse daqui ó, ou esse daqui, vou seguir, vai parecer parecão, carecão, careca né, tem que ser careca né, porque daí depois o cabelo ele vai crescendo conforme vai passando o jogo. Beleza, esse aqui mesmo, tatuagem, vamos colocar umas tatuagem louca nesses caras aí. Vou pegar, vou pegar essa aqui ó, ou não, peraí, vou pegar essa daqui ó, muito louca, ou essa. Isso aqui, cheio de tribal. Beleza. Modo desfocado, eu preciso deixar no modo desfocado aqui por causa das lives né. Aqui ó, tamanho do pênis, isso aqui é, a gente vai utilizar ó, não tem muito a ver isso aqui, mas ele vai mudando a constituição lá. Vocês podem ver ó, quanto maior, vocês vão ver lá ó, só que não vai aparecer aí porque tá desfocado né, eu posso até deixar que ele não fique, mas aqui como a gente tá na live, eu não posso deixar. Ele vai engordar, e engordando, vocês podem ver que a constituição diminui. E é a inteligência também, tá vendo? Então, se eu deixar com ele grande, quando deixar com ele no mínimo do pequeno, ele vai deixar com uma boa constituição. E, inteligência. A destreza essa aqui a gente vai conseguindo com o decorrer do jogo, né. E a gente vai melhorando com o decorrer do jogo. Então, eu vou deixar 5, 5, 1,5 e 4, beleza? Essa foi uma forma bem interessante que eu achei, pra gente iniciar aí no school. Então, quem tá iniciando, se quiser deixar nessas características, eu acho interessante. Aí aqui a gente pode deixar, por exemplo, fuzil, né. Eu curto jogar de arco, cara. Tem gente que gosta já de colocar no máximo fuzil aqui. Eu, por exemplo, já curto jogar de arco. Curto muito jogar de arco, então eu já deixo no médio aqui ó. Ele já gastou 3 pontos de força, né. Depois eu coloco aqui no fuzil. E outra arma, outra que eu gosto de armas corpo a corpo. O box também, eu deixo aqui no básico. Armas corpo a corpo, eu deixo aqui no básico também. E a pistola, eu deixo no básico. Beleza. O que que sobrou? Beleza. Sobrou, o que sobrar você coloca no que você achar melhor. Ah, eu gosto de jogar mais com fuzil. Aí você vem aqui e coloca no fuzil. Ah, eu gosto de jogar mais com pistola. Pá, pistola. Box, né. Arco. No meu caso, eu curto mais jogar de arco. Isso eu já vou falar pra vocês. Por que eu jogar de arco? Pela questão que você não precisa ter um silenciador na tua arma. Você jogando com arco. Dependendo da força, como o meu indivíduo é bem forte, ele vai ter uma boa força no arco, vai ter um bom tiro. De certa forma, o arco mais silencioso, a pessoa não vai saber de onde veio o tiro, vai ficar perdidona. Aqui eu coloco no máximo de resistência, beleza? E corrida eu coloco o que sobra, tá vendo? Então, máximo de resistência e corrida no que sobra. Beleza, isso é constituição, né. Destreza. Aqui, furtividade, roubo, driving e furtividade. Destreza eu tenho três. Cara, eu jogo tudo no roubo aqui. Por que? Quando eu for roubar uma casa, né, usar lá o grampinho lá, eu vou ter mais facilidade pra... Vou quebrar menos, digamos assim, as gasuas, né. Perícia de inteligência, né. Então, inteligência aqui. Percepção, sniper, camuflagem. Camuflagem interessante, por quê? Pro... Pra sentinela não tiver muito, né. Eu tinha deixado... Já deixei com a minha camuflagem aqui no zero, cara, a sentinela via ali longe, muito longe, ela via. Então, eu vou colocar aqui camuflagem aqui, ó. Já vou colocar lá no médio lá. Médio ou avançado, deixa eu ver. Acho que eu vou colocar aqui no médio. Aí, eu gosto de colocar sobrevivência, porque dá pra gente fazer bastante coisa. Sobrevivência aqui. É... Acho que eu vou colocar sobrevivência no máximo. Vou deixar a percepção sniper no zero. Isso aí, a gente vai ganhando depois. Quase... Quase no máximo sobrevivência. Camuflagem sobrevivência, dá pra gente craftar muita coisa com ele quase no máximo. Então, bora lá. Criar. Caraca, velho. Olha esse aqui. É muito legal esse jogo. Vamos lá. Só que tá chegando agora aí. Sejam bem-vindos. A gente tá criando aí um novo personagem. Porque foi dado o wipe do servidor. De todos os servidores. E a gente perdeu base. Perdeu tudo. A gente vai iniciar um novo servidor agora. Quem ainda não é inscrito no canal. Que tá assistindo aí. Se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Deixa o like já. Pra não esquecer. Deixa o like. Que ajuda muito. Comenta aí. O que vocês acham do Skun. Se já jogam Skun. Se querem jogar. Se pretendem jogar um dia. O que que estão achando dessas novas atualizações aí. Coloca aí. O que vocês estão achando do jogo. Dúvidas. Sugestões. Reclamações. Podem colocar aí. O que vocês estão achando do jogo.